Olá! Se você trabalha com vendas, esse vídeo é pra você. Mas se você não trabalha com vendas, esse vídeo também é pra você. Como assim, Dani? Pois é, infelizmente no Brasil a gente tem uma imagem negativa do vendedor, diferentemente de outros países. Mas o fato é que todo mundo precisa vender alguma coisa o tempo todo, mesmo que seja uma simples ideia pro seu chefe ou pra alguém da sua família. Eu vou te ajudar a melhorar essa imagem pra que você tenha o poder das vendas nas suas mãos. E aí, comprou o tema? Então fica comigo depois da vinheta. Por que esse tema é tão importante? Porque quem decide a compra é o nosso sistema límbico no cérebro. Essa parte do cérebro é a parte responsável pelas nossas emoções. E ela é muito mais antiga que o neocórtex, que é a parte da razão. A emoção compra aquilo de que gosta. E a razão tenta achar motivos pra você não comprar. Com a sua imagem você vai despertar uma emoção no interlocutor. Exemplos. Aspiração. Puxa, eu gostaria de ser assim. Pertencimento. Que legal, essa pessoa é do meu time ou eu faço parte desse time. E por aí vai. Com o seu conteúdo, o seu discurso, você vai matar as objeções à compra. E é quando a emoção ganha da razão, e a sua imagem é uma ferramenta nesse sentido, que você ganha a venda. Vamos às dicas? Primeiro ponto de uma imagem poderosa nas vendas, conexão. Essa palavra é muito poderosa. Você precisa entender como se conectar com o seu público, o público pro qual você precisa vender, desde um produto até um serviço ou mesmo uma ideia. Eu conheço a dona de uma consultoria de RH, por exemplo, que só conseguiu a atenção de um grande cliente depois que ela usou um tênis em uma reunião. Ela disse que escolheu um tênis daqueles bem arrumadinhos, de verniz, e apareceu assim em uma reunião com uma empresa mais descolada. O presidente da empresa olhou pra ela e disse Ah, finalmente você é uma das nossas. Por isso, é sempre importante pensar no público que você atende. Se você trabalha com tecnologia, pode precisar transmitir uma imagem descolada ou mais séria, dependendo da área em tecnologia. Se você trabalha com moda, talvez seja importante tentar uma imagem mais fashionista. Se você trabalha com beleza, é importante estar sempre muito bem cuidada. Agora, atenção! Se uma imagem descuidada não vende, uma imagem com um tom muito acima do seu público pode transmitir arrogância ou algo inatingível. Na linha do ar, isso não é pra mim. Segundo ponto, use e abuse da psicologia das cores. O vermelho, por exemplo, é uma cor ótima pras vendas porque ela desperta ação e paixão. Já o dourado transmite luxo, opulência, vitória, conquista. O preto, sofisticação e elegância, mas também mistério e intimidação se ele for usado em excesso. Eu vou deixar um texto do meu blog aqui na descrição desse vídeo com todas as cores e os significados delas pra você. Terceiro ponto, trabalhe a sua energia. Você nem tá doida, vai falar agora de coisas transcendentais ou de religião? Não é nada disso, gente. A imagem é composta de visual, como você tá vestida. Gestual, eu, por exemplo, falo muito com as mãos. E tom de voz. Por isso, se a venda exige uma ação, a sua imagem precisa transmitir energia. Com isso, você causa uma ação no interlocutor. No caso, a venda. Quarto ponto, Na dúvida, se você tá indo a uma reunião em que você não conhece a empresa, nem teve tempo de pesquisar, tá começando a trabalhar com o público novo, escolha uma imagem neutra. Sabe aquele ditado, menos é mais? É melhor você ir com uma produção mais elegante, mais clean, como a gente fala, mais limpa. Eu vou até deixar um vídeo pra você sobre isso aqui. Bom, agora que você sabe como empoderar a sua imagem pra poder vender, eu espero que você tenha muitos resultados por aí. Comenta aqui no vídeo se você gostou do conteúdo, me pede algum outro tema que a gente sempre tá olhando, observando possíveis temas pra outros vídeos. Não esquece de assinar o canal, ativar o sininho pra saber dos vídeos em primeira mão e você pode sempre seguir o Poder da Imagem nas outras redes sociais. Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho